E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Frente Fria chegando a São Paulo hoje com maior intensidade. Já choveu entre Canané e Ilha Comprida durante a madrugada e agora ao amanhecer já acontecem chuvas também na divisa com o Paraná. Frente Fria avança impulsionada por um ar frio que rompe aquele bloqueio que estava impedindo a chegada de qualquer alteração e mantinha o clima seco sobre o estado de São Paulo. Os próximos dias serão de instabilidade maior sobre a faixa leste e o litoral e menor instabilidade sobre o interior. De qualquer forma, chove de vez em quando no interior entre períodos de sol. Temperaturas sobem menos, 26 graus no litoral hoje, 28 na capital, interior ainda entre 28 e 30 graus. Nos próximos dias as máximas caem e vão chegar aí a marcas de 12 a 14 graus nas madrugadas entre capital e vales. No litoral até 16 graus. Preparem o agasalho porque os ventos serão úmidos. Se esse ar frio vai sair para o oceano e vai trazer umidade principalmente para o litoral e a capital. Grande abraço a todos! Aumento o tempo